A pergunta é a seguinte, quem quer trocar de carro? Eu quero trocar de carro! Então vem pra cá, vem pra Nissan Marigui Semi Novos, que tem ofertas incríveis para o mês do Papai Noel pra você. É a hora de você trocar de carro com a melhor equipe de vendas, inclusive com as melhores ofertas. Você não pode perder a oportunidade. Amanhã, segunda-feira, você vem para a Nissan Marigui Semi Novos e vai fazer o melhor negócio da sua vida. Olha só a primeira super oferta. Eu tenho pra você, aqui na Nissan Marigui Semi Novos, este Nissan Kicks SL 1.6, este é um 2017. Ele é completo, o câmbio automático, bancos em couro. Este tem câmera de 360 graus. Isto mesmo, você de dentro do carro vê tudo ao seu redor por R$ 89.900. Eu disse R$ 89.900. Agora, olha só a segunda oferta. JTSI, este é 1.4, o câmbio automático, ele é completo. Ar, direção, vidros e travas elétricas. O ano é 2016, por R$ 69.900, eu disse. Apenas R$ 69.900. Agora, olha só este Figatilínea. É um absoluto. 1.8, 2014, por R$ 41.900. R$ 41.900. Este é câmbio automático, mais bancos em couro. Não dá pra perder. Manda agora o WhatsApp que está na sua tela. Este WhatsApp e entra em contato agora com a equipe de vendas da Nissan Barigui Semi Novos. Mais uma super oferta. Doigota Corolla GLI, este é 1.8, o câmbio automático. O ano dele é 2014, por R$ 58.900. Eu disse, apenas R$ 58.900. Agora, olha só este gol. Gol especial, 1.0, completasso. Ar, direção, vidros e travas elétricas. O ano é 2015, com apenas R$ 24.000. quilômetros rodados. Está impecável, por R$ 29.900. Eu disse, apenas R$ 29.900. Agora, pra fechar as ofertas da Nissan Barigui Semi Novos, nós preparamos pra você esta Figa de Toro. É uma Open Freedom 1.8, 2017. Esta é uma Edition Plus, por R$ 88.900. Eu disse, apenas R$ 88.900. Então, você quer trocar de carro? Vem pra cá. Vem pra Nissan Barigui Semi Novos. Porque aqui, tem as ofertas mais incríveis. Esperando por você.